Fala rapaziada, beleza? Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui novamente com um vlog, né? E eu quero fazer um vlog aqui, galera Bom, já que a gente tá nesse tema aí de final de ano, provas, recuperação, sabe? Esses temas assim, de final de ano mesmo Bom, eu vou contar uma história aqui, galerinha Mano, do pior final de ano da minha vida no colégio, galera Bom, pra começar, quem tá de férias aí? Quem tá de férias? Quem tá em aula? Quem, não sei, meu, deixem nos comentários se você tá de férias Ou se você tá em aula ainda e que dia que acabam as suas aulas, beleza? Porque eu quero saber, porque eu tô com alguns projetos De fazer algumas séries com vocês, alguns vídeos Mano, muitas coisas, então comenta aí Isso daqui é uma espada quebrada Bom, o que eu quero falar aqui pra vocês hoje, galera Eu nem lembro quantos anos eu tinha, velho Eu era mais novo, bem mais novo Tipo, eu tava na época de colégio, né? No colegial, sabe? Eu tenho 20 anos hoje em dia Pra quem pergunta, sim, eu vou fazer 21 anos agora, ano que vem Mas tenho 20 anos E o que aconteceu nesse ano, galerinha? Eu conheci uma garota E esse ano, mano, praticamente inteiro Eu dediquei o meu tempo pra ela O ano inteiro, tipo Eu nem estudava, tá ligado? Nem queria saber, nem queria saber de estudar Tava cagando Eu chegava em casa É... Da escola, dormia a aula inteira Dormia a aula inteira Chegava na escola Sentava aqui E ficava jogando tibia A tarde inteira, assim Tibia Eu tinha uma conta level muito alta no tibia Então gostava de jogar tibia E, meu, depois eu conheci essa menina E, meu, pô Comecei, tipo Só me importar com ela, tá ligado? Tudo era em função dela Eu era muito apaixonado por ela Muito, muito, muito Tá ligado? Aí, foi passando o tempo Eu recebi uma prova Via lá Tipo, valia 90 as minhas provas no colégio na época Aí eu via lá 30 de 90 Eu... Foda-se Via lá 5 de 90 O cara só acertou o nome, tá ligado? O cara sentou, mano E falou Putz, não sei nada, tá ligado? Tirou 5 na prova O professor deu 5 Porque você paga lá, tá ligado? Porque você paga a mensalidade Porque você acertou o seu nome Aí, ele... Tirei 5 Eu tirava, mano Fui muito mal o ano inteiro, tá ligado? Aí, eu fiquei de... Na minha escola Era prova final e recuperação, galerinha Aí, eu fiquei de prova final Nenhum, tudo Tudo Aí, nessa prova final Eu consegui passar em todas as matérias Exceto duas Que foi Química e Matemática Aí, eu comecei a pagar É... Aula particular Todas as vezes Todos os dias Todos os dias Todos os dias Todos os dias Aí, chegou o grande da prova de Matemática Eu não precisava de muita nota Daí, eu fui lá e tirei numa boa Matemática Passei E, meu Eu sabia que se eu ficasse de Conselho de Classe Era lá onde os professores se juntavam Pra dar Tipo assim Ah, isso daqui merece passar Isso daqui não merece passar Eu não iria passar Porque eu tinha sido suspenso No primeiro colegial Umas três, quatro vezes no ano Tá ligado? Eu falei assim Putz Se eu ficar de prova final Ferrou, né, velho? Eles não vão me passar nem ferrando Aí, o que eu fiz, mano? Eu fui na aula particular, mano Um dia antes, mano Um dia antes Mano, eu amo aquela mulher da aula particular, velho Não vou citar nomes de ninguém aqui Porque depois a galera vê o vídeo e fica brava Então eu não vou citar nomes de ninguém Que citar nomes de ninguém aqui Citar nomes a gente não precisa fazer nada, né? Bom, eu amo aquela mulher que me deu aquela aula Eu amo de paixão Ela, amo Amo Se ela estiver vendo esse vídeo Um beijo pra você, meu É... E o que aconteceu? Eu fui na aula particular E eu e mais três amigos meus do colégio, né? Porque a gente tava ferrado A prova valia 100, galera Eu precisava tirar 80, velho 80 E era de X Então... Ih, meu senhor, já tô tocando Era de X Isso que quer dizer o quê? Bom Eu precisava acertar... Eram 20 questões Que eu não valia 5 Eu precisava acertar 18 Acho que era Não 5 Cara, é bom de matemática Preciso pedir prova de recuperação, né? 2 Daí eu precisava acertar... 16 16, é 16 Só podia errar 4 questõezinhas, galera Bom Eu fui na aula particular Ela tipo... Tá gravando? Tá Aí eu fui na aula particular Ela deu a prova igualzinha Igualzinha Que eu juro, mano Juro por tudo, galera Minha mãe, ela acendia a vela, galera Acendia a vela pra rezar Pra eu passar de ano, velho Mano Ela... Eu consegui passar Eu consegui A prova igualzinha Que a professora da prova final tinha dado O que o professor fez? Ele repetiu a prova do ano passado No seguinte ano E eu passei, velho Mano Eu fiquei tão feliz Tão feliz Tão feliz Aí você me perguntou Wolf, e a sua namorada da época? Meu, a gente terminou Foi mó, tipo Deu uma briga, tá ligado? Briguei com ela Hoje em dia eu tô bem de boa com ela É minha amiga hoje em dia Tal Mas, meu Deu um rolo no final do ano Porque, velho Nossa Ela tinha passado de ano Aí É... Eu não tinha passado Eu fiquei Nossa, que beijo, tá ligado? Fui um idiota Mano Tipo Que ele não gastei mil reais de telefone com ela Então Resumindo, galera Estudem, velho Estudem Não mandem um foda-se Igual eu mandei pros meus estudos, mano Tipo Graças a Deus Hoje em dia eu tenho um emprego muito bom Que é o YouTube Eu, mano Consigo me sustentar Sustentar minha família com esse emprego Então Graças a Deus Eu tenho esse Mano Vocês Eu tenho vocês comigo aqui, né? Então, velho É nóis, galera Então, mano Minha dica pra vocês Moral Estudem, galera Passem de ano, mano Que vocês vão ver que as férias Você, mano Muito mais da hora, velho Porque assim Você é, tipo, de boa no colégio Você passou de ano Você tá tranquilo Seus pais estão bem de boa com você Vou deixar você sair, tipo Todos os finais de semana Pra você curtir, tá ligado? E é isso aí, galera Então, mano Estudem Tira notas boas Que, mano As férias vão ser bem mais da hora E se você estudar durante o ano Não deixar pra estudar no final do ano Só como eu fazia Você vai ter, mano Muito mais tempo de férias Beleza? Bom Bom, essa é isso aí, galera Então, mano Estudem Boa sorte Pra quem tá de recuperação Pra quem tá nas últimas provas Boa sorte Boa sorte Pra galera Que vai fazer vestibular Esse final de ano A minha irmã Vai fazer vestibular sábado Uma galera Vai fazer vestibular sábado Três vídeos do canal Hoje Então, confiram Que tá muito legal os vídeos E aqui embaixo Tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me segue lá, galera O meu Snapchat é Wolfon Segue lá Que é nóis Ok? Então, é isso aí Então, eu tenho um dezembrão aí E vamos que vamos, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E Fui